Também no Rio de Janeiro, o presidente participou das comemorações dos 76 anos da Brigada de Infantaria Paraquedista do Exército Brasileiro. Sediada no Rio de Janeiro, a unidade é uma tropa de elite do Exército Brasileiro e pode atuar em missões no Brasil e no exterior, como operações de paz da ONU, de segurança e de garantia da lei e da ordem. Nos 76 anos da Brigada de Infantaria Paraquedista, mais de 2 milhões de saltos foram realizados. Aproximadamente 95 mil militares se formaram aqui. Durante a cerimônia, houve uma demonstração de salto livre. Os paraquedistas da ativa, que se destacaram na unidade, receberam uma premiação. O evento também homenageou militares que completaram 25 e 50 anos de formatura, que fizeram um desfile comemorativo. O presidente Jair Bolsonaro, que fez parte da Brigada nos anos 80, falou sobre a importância da unidade. Ter essa tropa sempre pronta para defender a nossa liberdade, a nossa democracia e a integridade do solo brasileiro. Vocês são a certeza de que poderemos, sim, sonhar com dias melhores. Juntos, trabalhamos para entregar no futuro um Brasil melhor. Juntos, trabalhamos para entregar no futuro um Brasil melhor.